Nunca mais espero te encontrar Por tudo que você me fez passar Tantos dias sem perder Esperando por você Que não vai voltar Tias atrás Pensava em você Não é assim mais Olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Tanto faz o que vai rolar Mas nunca espero voltar lá Sempre tento me esconder Para deixar de te ver Eu acho que é melhor Tias atrás Tias atrás Pensava em você Não é assim Mas olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Eu acho que é melhor Tias atrás Tias atrás Tias atrás Pensava em você Tias atrás Pensava em você Não é assim Tias atrás 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 Legenda Adriana Zanotto